Tava de bobeira De saia curtinha usando aquele batom vermelho Me olhando dos pés a cabeça através do espelho Mal ela sabia que no meio do bailão Logo ela seria a dona do meu coração Bastou um beijo, um toque pra eu me apaixonar Juro eu não queria me entregar pra aqueles beijos Mas eu não pude conter a emoção quando bateu o desejo E a gente fez amor até de manhã cedo Com muita pegada puxando o cabelo Sem medo e sempre a escura me deixei levar No doce dos seus beijos fui me entregar E a gente fez amor até de manhã cedo Com muita pegada puxando o cabelo Sem medo e sempre a escura me deixei levar No doce dos seus beijos fui me entregar Perdi a razão mas ninguém manda no coração Mal ela sabia que no meio do bailão Logo ela sabia que no meio do bailão Logo ela seria a dona do meu coração Bastou um beijo, um toque pra eu me apaixonar Juro eu não queria me entregar Pra aqueles beijos Mas eu não pude conter emoção quando bateu o desejo E a gente fez amor até de manhã cedo Com muita pegada puxando o cabelo Sem medo e sempre a escura me deixei levar No doce dos seus beijos fui me entregar E a gente fez amor até de manhã cedo Com muita pegada puxando o cabelo Sem medo e sempre a escura me deixei levar No doce dos seus beijos fui me entregar Perdi a razão mas ninguém manda no coração Perdi a razão mas ninguém manda no coração